O xerife Bel e o assassino Shigur são os dois protagonistas desse faroeste moderno Onde os velhos não tem vez, nome do livro, ou Onde os fracos não tem vez, nome do filme. E onde está o Moss? O Moss é o terceiro protagonista, não tão importante quanto o xerife e o assassino Shigur Porque o xerife Bel e o assassino Shigur são representantes de uma concepção de mundo, de um modo de interpretar o mundo. O que o Moss vai fazer é aproximar essas duas concepções de interpretação do mundo contemporâneo O Moss vai aproximar o xerife Bel do assassino Shigur E claro, ele é o terceiro personagem O xerife Bel, o assassino Shigur e o Moss formam uma trindade Onde nessa trindade reverbera a ambição, a desesperança e principalmente a morte O xerife Bel é um sujeito que está desiludido com a vida As mudanças nas últimas décadas o afetaram tremendamente A mudança dos costumes, a mudança dos valores Principalmente o surgimento dos novos valores Esses novos valores incomodam profundamente o xerife Bel Ele é um homem, portanto, desesperançado Ele é um homem desencantado com o mundo E ele quer se aposentar E esse desejo seu de aposentadoria Será intensificado com a entrada do assassino Shigur Trazido pelo Moss na sua vida E o Moss? O Moss é um sujeito jovem Embora já esteja aposentado Porque ele foi ferido na guerra do Vietnã E ele toca a sua vida ali fazendo uns bicos E caçando antílope Numa dessas suas caçadas Ele encontra um monte de cadáveres Um monte de drogas E um monte de dinheiro Uma transação ali de traficantes Essa transação não deu muito certo Sobrou tiro para tudo quanto foi lado E cadáveres à beça Cadáveres no carro Cadáveres debaixo de árvore Cadáveres no chão Cadáveres em tudo quanto é lugar E aquela grana ali dando sopa Dois milhões de dólares dando sopa ali E ele pega aquela grana toda e carrega Então, a partir desse momento Ele de caçador Ele vai virar caça Ele vai passar a ser caçado pelos traficantes Claro, que querem o seu dinheiro de volta Que ele havia roubado Que ele havia pego Essa história toda se passa ali na década de 1980 Numa região desértica do Texas Na divisa com o México Então nós temos aí a aridez A secura A economia do deserto Que vai se refletir Nesses três personagens Esses personagens são como o deserto que habitam Eles são secos Eles são econômicos Eles são personagens áridos Eles têm dificuldade até para falar A fala como aquilo que caracteriza o humano Nesses três personagens As falas são bem econômicas Claro que são em graus variados Mas essa fala Ela é como que estivesse influenciada Pela região desértica Em que eles vivem Eles vivem também numa região froteiriça Na região da fronteira do Texas com o México E esses três personagens também são personagens dos limites São personagens das fronteiras Esses personagens estão sempre transitando O Mosse esteve na guerra do Vietnã Assim como o xerife Bel O Shiguro é um assassino profissional Então faz da morte a sua profissão Esses três personagens O Mosse é um caçador Então está matando todo dia O xerife Bel é um delegado É um xerife Então ele está lidando com a morte todo dia Esses três personagens Habitam a fronteira mais valiosa que existe Aquela que separa a vida da morte Quem é Shigur? Shigur Ele é o assassino profissional É o sujeito desumano Ele mata as suas vítimas Com uma arma de ar comprimido Uma arma que é usada para matar gado Ele vai matar o ser humano Ele é um assassino duplicado Ele é assassino porque mata o ser humano Ele é assassino duplicado porque ele mata com uma arma de matar bicho De matar animal, de matar gado O Shigur, ele tem hábitos desumanos O Mosse e o xerife Bel, quando eles vão comer Eles sentam Eles conversam O seu cardápio é variado É um cardápio de adulto Então eles tomam café Eles comem bacon Eles comem bifes suculentos Tomam vinho E o Shigur? O Shigur come em pé Come andando E a sua dieta? Castanha Ele toma leite Ele tem um hábito alimentar infantilizado Come essas castanhas Que vem nesses pacotinhos Comendo muitas vezes Muitas vezes A comida das suas próprias vítimas Ele se deita na cama das próprias vítimas Muitas vezes com lençol Com travesseiro Ainda recendendo o cheiro dos donos E ele deita ali Dorme com a roupa do corpo Todo suado Todo sujo Ele não toma um banho Ele não faz como o Mosse e o xerife Bel Tomam um banho Se arrumam Para poder sentar na mesa Para poder comer Então ele vê a televisão Mas não assiste os programas Ele não interage Ele não interage As pessoas que se esbarram com o xigur Morrem Ao contrário daquelas Que se esbarram com o xerife Bel E com o Mosse Essas muitas vezes Saem mais engrandecidas Elas saem mais com vida Enquanto com o xigur Geralmente todo mundo Que se esbarra com ele Morre O xigur vai estar sempre Em lugares desumanizados Lanchonetes de beira de estrada Motéis Ele está em lugar Onde não há família Onde não há afeto Há sempre o insensível Há sempre a ausência A ausência do carinho Do afeto Da proximidade Esses lugares são lugares Impessoais São lugares impessoais O xerife Bel Como eu estava falando antes É alguém que está Desencontrado com a vida Ele não consegue mais Estabelecer uma harmonia Um equilíbrio Com o mundo Que habita Então ele expressa isso O tempo inteiro No romance Ele diz que Quando ele era jovem Os filhos quando engravidavam Não deixavam para os avós cuidarem das suas crias Que hoje os jovens engravidam E se mandam largando os filhos com os avós Para os avós criarem Ele diz que quando ele era jovem Ele tinha um primo que tinha 18 anos E esse primo já era delegado Já era xerife Já era casado Já tinha um filho Que ele tinha um outro amigo Que com 18 anos Já era um pastor Da igreja metodista Que já estava casado Que já tinha um filho Que ele O xerife Bel Aos 25 anos Já era xerife Já tinha estado Numa guerra Já tinha matado Muita gente Na guerra E aos 25 anos Ele já trabalhava E que hoje O jovem É uma criança É um adolescente Muito tardio Uma dificuldade Muito grande Do sujeito Aceitar Suas responsabilidades Que estamos vivendo Num mundo Com muitos direitos E poucos deveres As pessoas Os jovens E até mesmo os adultos Não aceitam Os seus deveres Eles querem só Os direitos Uma política de direitos Mas não uma política De deveres Ele conta sobre Uma pesquisa Muito interessante Uma pesquisa Uma pesquisa escolar Feita na década De 1930 Mandou-se Para as escolas Para várias escolas Lá nos Estados Unidos Da América É Um questionário Para as professoras Responderem Quais eram Os maiores problemas Com os alunos Isso em 1930 E as professoras Responderam Que os alunos Conversavam na sala De aula Mascavam chiclete Viviam correndo Pelo corredor Colavam Esses eram Os grandes problemas Das professoras Com os alunos Em 1930 Então alguém Teve a luminosa Ideia De mandar Essa pesquisa Então 40 anos Depois Para as mesmas Escolas Para saber Quais eram os problemas Enfrentados Pelos professores Obviamente Que agora Eram outros Professores Outros alunos E a resposta Agora foi Estupro Drogas Assassinatos Suicídios Uma diferença Muito grande Transcorridos 40 anos O Xerife Bel Conta um outro episódio Também bastante interessante Para mostrar Esse desencanto Dele Com o mundo Contemporâneo Esse desacerto Dele Com o mundo Contemporâneo Ele diz que foi Assistir uma palestra Junto com Loretta Loretta era sua esposa E eles foram Assistir uma palestra E sentaram Tiveram o azar De sentar Do lado De uma senhora Que não parou De falar A palestra inteira E essa senhora Ficava o tempo inteiro Reclamando Que não sabia Aonde Que o país Iria parar Que desse jeito Que o país Estava caminhando Ia cair no abismo Que a direita Americana Havia estragado O país Que a direita Americana Havia arruinado O país Havia envenenado O país Que ela Queria Que a neta Dela Quando quisesse Fazer um aborto Que fosse Permitido Fazer um aborto O xerife Bel Então Rompeu Seu silêncio E falou Para ela Dizendo Que olha A senhora Pode ficar Tranquila Que do jeito Que as coisas Estão Caminhando A sua filha Tranquilamente Poderá fazer O aborto Dela Quando ela Quiser E mais ainda A sua filha Poderá Também Matá-la Quando ela Quiser Quando a senhora Estiver Velha Infeliz E doente Ela com certeza Irá levar A senhora Para fazer Um suicídio Assistido A senhora Provavelmente Irá querer Praticar O suicídio Assistido E sua neta De muito Bom grado Essa neta Que já fez O seu aborto Ela irá levar A senhora Para fazer O seu suicídio Assistido O xerife Bel Portanto Ele é um homem Desencontrado Com esse novo Mundo Com essa nova Modernidade Com esses Novos Com esses Novos Os novos valores O xerife Bel Não quer Infantrar Shigur O xerife Bel Não quer Matar O xerife Bel Não quer Enfrentar O xigur No duelo Ao amanhecer E nem Ao anoitecer Como os heróis De antigamente O nosso Faroeste O nosso Faroeste É um faroeste Pós-moderno Aqui os heróis Acreditam Que cada um Tem que fazer O melhor Que pode Mas que não Vai arrumar O mundo O nosso herói Agora Não vai Abater O bandido Com os tiros Certeiros E fatais Não Esse herói Não quer Mais restabelecer A justiça A ordem E a lei Esse herói Acredita Que ele Não é Mais capaz De Restabelecer A justiça A lei E a ordem Do nosso Bang Bang Contemporâneo De onde Os velhos Não tem Vez Ou onde Os fracos Não tem Vez Não há lugar Para o herói O herói Está desiludido O herói É um herói Desesperançado E a si mesmo Esse herói Está saindo De cena O Shigur Não vai ser Abatido Pelos tiros Certeiros E fatais Do 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 Mocinho Shigur Vai ser Abatido Pelo acaso Pelas leis Que regem A contemporaneidade Vai ser Pelo acaso O seu carro Vai ser Abarroado Por um outro Carro Conduzido Por três Adolescentes Drogados É esse carro Que vai Bloquear O Shigur O xerife Bel Representa O velho A tradição A ordem O equilíbrio A vida A humanidade Shigur Representa O novo O acaso A desumanização O caos A morte E nesse embate Entre essas duas Concepções Fica bastante Claro Que não há mais Espaço Que não há mais Lugar Para o xerife Bel E tudo Que ele Representa Não há Mais Espaço Não há mais Vez Para o xerife Para o xerife Bel Para o xerife Para o xerife Para o xerife Para o xerife